Moradores do Jardim Burle Marx, na Zona Sul de Londrina, passaram os últimos quatro dias no improviso. Sabe pra quê, pessoal? Pra tomar banho e fazer comida também. Parte do bairro ficou sem água por causa de um vazamento que começou no fim de semana. O corte no abastecimento atingiu moradores de pelo menos quatro quarteirões no Jardim Burle Marx, que fica na Zona Sul de Londrina. O corte no fornecimento de água começou no domingo. E em muitos imóveis, o reservatório foi suficiente, apenas para um dia. E aí fica louça pra lavar, roupa no cesto de roupa, criança sem tomar banho, aproveitando pra tomar banho na piscina, né? Precisando ir pra escola. Tá bem difícil. O Gustavo também usou a piscina para tomar banho. E para cozinhar, o jeito foi comprar água potável no mercado. Pegar galão d'água pra cozinhar com uma criança, que tem que tomar banho pra ir pra escola. Tô com visita em casa. E aí? Quem vai responder por isso? A situação começou quando os operários dessa obra observaram que aqui na frente, a água estava surgindo do solo. Era de uma tubulação da Sanepar. A empresa foi chamada pra resolver o problema, mas teria demorado 15 dias. E só chegou aqui quando o cano finalmente estourou e a água acabou jorrando pelo asfalto. Pra resolver isso, ela acabou cortando o fornecimento. E até agora, o abastecimento de água não voltou. Então, é o descaso que está acontecendo. E os moradores estão sem água, Silvana, desde domingo aqui no bairro. Então, nós temos crianças, idosos, pessoas deficientes. Principalmente, os idosos que precisam de banho, os deficientes. Nós precisamos da ajuda. Que alguém faça alguma coisa. Que a Sanepar preste atenção nesse bairro e possa nos ajudar aqui. A Sanepar informou que as equipes estão em campo para solucionar o problema. E que o abastecimento voltaria ao normal até o final desta terça-feira. Que o mercado compra água de galão para poder lavar louça, para poder cozinhar, para poder tomar banho.